Então, vamos lá. Viena Viator. Basta por gentileira. Costumo pagar a escola do meu filho anual com 5% de desconto. Agora com a SELIC é 8% é mais inteligente, deixa ficar de pagar mensalmente. Não. Primeiro, tem que ver se a escola não vai dar um desconto maior esse ano. Pode ser que ela dê um desconto maior. Segundo, é... Você tira aquilo da sua vida. A economia é dinheiro, paz e tempo. Então, você ganhou paz e ganhou tempo pagando anual. Depois, a escola do seu filho já está paga esse ano. Você bota investimento na SELIC, aí dá um problema, você tira a SELIC e muda da hiperinflação, a SELIC não acompanha, a escola aumenta, o governo confisca. Então, é... Quando vocês fazem essas contas, vocês não estão considerando risco. É a mesma conta de... Ah, eu vou financiar o imóvel porque eu ganho tanto, vou tirar daqui, vou tirar daqui, vou botar e não sei o quê. Mas a pessoa não está considerando que ela pode perder o emprego, pode ter hiperinflação, o governo pode mudar a regra, pode virar sei lá o quê, pode ficar igual a Argentina, pode ficar igual a Venezuela, pode o quê, qualquer coisa pode acontecer. Então, o fato é que, se você tem o dinheiro para pagar anual, paga anual, não faz conta, não importa, tenta o melhor desconto que derem e pronto, vai ser sempre vantagem, não importa a conta que você fizer. Sempre vai ser vantagem. Nem se você me disser, ah, eu deixei ali 12 meses na Selic direitinho e só deram 5, a Selic foi 8 até o final do ano, chegou no final do ano e eu tive uma vantagem. Pode acontecer. Assim como você pode jogar roleta russa e não morrer. Mas você tem 13% de chance de morrer. Então, o problema é risco. E as pessoas acabam fazendo análise errada porque elas analisam o resultado, mas elas não consideram que para chegar naquele resultado, elas passaram por uma pista de obstáculo de risco e deram a sorte de não cair em nenhum deles. Então, paga anual, tudo que você puder pagar anual. De olho, o desconto que for, você paga anual. E aí